Gê, 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 gê Gê, 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 gê Gê, 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 gê Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chovão Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chovão Meu dever de verão Gê, 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 gê 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 Dez, dê, dê, dê Galango, lango, calango, calango, calabordinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Cona filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango, calango, calango da pretty Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra friar Talando, lando do talando da pretinha Tô cantando essa fundinha